Como é que eu conheci o Botica? Tem o Botica e tem o Bernardo. O Bernardo se mete em confusões extra-campo artístico. O Botica se mete em confusões no campo artístico. O Botica o conheci na casa do artista plástico Tunga, sem tê-lo conhecido, na ocasião em que ele escrevia lá uma resenha sobre o Búfalo, o livro dele, que ele tinha se metido em confusões no campo artístico, logo depois do Lucas Friso, muito bem recebido, inclusive na universidade, nos cursos de letra. Então, conversa vai, conversa vem. Eu disse, já devo ter conhecido para o artista Tunga, já devo ter conhecido esse cara por aí na noite. Mas, como eu estou sempre muito louco, eu não sei se eu me recordo ao que o Tunga respondeu. Ele provavelmente também estava muito louco. Nesse momento eu senti uma afinidade muito grande pelo Bernardo Boticário. Eu conheci Botica num naufrágio. Minha filha estava casando num cruzeiro. Cruzávamos os mares de Antão, quando, de repente, o tempo virou. O mar bateu muito forte. Foi uma espécie de Titanic. O navio afundou. Entre os sobreviventes, estávamos eu e Boticário. Ficámos no mesmo bote por dias. No mar bravio. Até que fomos resgatados por um navio da Marinha Alemã, que passava por lá, não sei porquê. Esta experiência nos atou como nunca. Depois voltei a Portugal. Mas continuei acompanhando toda a sua carreira e sua vida. Vocês devem estar se perguntando o que Botic estava fazendo no navio no casamento cruzeiro de minha filha. Ele era o band líder. E comandava a música do casamento. Tem um tempo já, né? Mais de 30 anos. E Bernardo era um menino muito bom. Muito criativo. Bondoso, criativo. E a gente foi ficando íntimo. Eu dava para ele uns biscoitos. Porque não era fácil trabalhar naquela cantica, naquela escola. Não era. Um salário ruim. Minhas crianças são mais educadas. O B não. O B é um menino especial, viu? Muito especial. E tudo na vida é troca, né? Até hoje. Passou o tempo. Era uma moça perdida. Perdida eu não digo, mas... Não tinha conhecimento das coisas. E ele era uma criança. A gente passou muita coisa junto. Eu dava para ele biscoito, pão com ovo. Gostava muito de pão com ovo. E em troca ele me fazia os favores. Que era o que eu precisava na época. Hoje em dia eu não preciso mais. E no ano que ele era para ele ir embora, que era até o quarto ano na época. Na época a gente falava quarto ano. Hoje já está tudo diferente também. Mas era para ele ir embora. Eu fiquei bem... Fiquei chateada. Aí ele repetiu. Os pais... Parece que o pai e a mãe ficaram bravos. Mas para mim... Uma alegria. Poder ter o B lá mais um ano. Depois que ele saiu... Só repetiu uma vez. Depois que ele saiu... Deu um ano, coisa assim. E eu também pedi as contas e fui embora. Nunca mais entrei numa escola. Nunca mais trabalhei numa cantina. Mas foi um tempo bom. Desde Piazinhos... Eu e o Botica... Sempre tivemos uma relação muito boa. Andávamos aqui pelo bairro... E o Botica... E o Botica... Com o seu carisma... Maravilhoso. O pessoal aqui... Da venda aqui... O seu Zé Mar... Adorava. A gente brincava de... Estilingue... Brincava de jogar betes... E andava por tudo aqui... Pelo parque, barigui... Por esses matos, tudo. Eu sou um amigo de infância dele. Nós éramos inseparáveis. No quinto ano... Eu e ele resolvemos dar apelidos um pro outro. Ele me chamou de Zinho... De Miguelzinho... E eu chamei ele... De Botica. De Botica. Ele amou. Parece que ele tá usando até hoje, né? Acontece que... Ele espichou... E pra um adulto... E eu tô aqui... Com meu corpo de 13 anos... Na década de 90... Não? Uai... Em que ano que a gente tá? A minha relação com Botica... É boa. É... Tá... Vamos dizer... Diplomática... Bom... A gente era... Muito jovem... Quando se conheceu... E... Enfim... É... Tivemos um filho... Que é um grande orgulho pra mim... Hoje o nosso filho tá com 30 anos... E... Enfim... É um dos grandes operadores da bolsa... Todo ano praticamente ele ganha um prêmio... É mencionado em revistas... Enfim... É um grande orgulho... E... É isso... Eu só tenho a agradecer que... O Botica cruzou na minha vida... Então, meu... Eu tinha um baralho no Rio de Janeiro... E... Chamava a Teia... Mas... O pessoal chamava a Teia... Até a Alcatéia... Era um covil mesmo... E... O Botica era de menor... E... Frequentava lá... Com os outros lá... Lá... E... Gostava de beber um drink... Chamado... Babaracni... Tipo um coquetel... Assim... Um rabo de galo... Morou o rabo de galo... Com o rabo de pavão... E rabo de lagartixa... E... Fui preso porque... Eu... Deixava o cárcere privado lá... Um cientista... E... Que era um geneticista... Que fazia essas misturas genéticas... Aí... Babaracni... Mano... Aí ó... Porra... O Botica... Bebia que se esbaldava... Mano... Porra... Aí tocava os araios lá... Meu... Moleque... Gente fina... Gente fina... Bom... Eu sou terapeuta... Psicóloga e terapeuta do Botica... Há... Já... Uns... Dez anos... Mais ou menos... Entre idas e vidas né... Às vezes ele para... Volta... Enfim... Pô... No começo de conversa eu conheço ele como Bernardo né... É... Enfim... Me indicaram pra ser personal dele... Aí... A gente começou a treinar cara... Eu... Tinha que ele tinha uma coisa de potencial muito... Forte assim... Sabe... E aí a gente começou a dar uns treinos tranquilos assim... Pô... Ele foi se empolgando cara... Foi... Aí a gente... Cara... Criou um laço afetivo assim... Tipo de irmão sabe... É isso... Minha relação com ele... É... Eu... Sou a ex-treinadora de Friscobol... Do Botica... Ele era muito bom... No Friscobol... Jogava super bem... É... Tinha talento... Tinha talento... Não deixava aquela bola cair tão cedo... Era bom... Era bem bom... Mas ele desistiu... Falou... Ah... Isso aqui não vai dar aí nada... Não tem nem campeonato... Não vai dar dinheiro... Vou parar de jogar o Friscobol... Aí parou... E... O que eu sei dele é que ele desistiu aí da praia... Eu conheci Botica... Botica... Porque eu era muito apaixonada pela prima dele... Sabe... Isso aqui é a verdade... Ele tinha uma prima que é uma coisa assim... Gente... Uma coisa dessas mulheres... Intensas... Bonitas... Inteligentes... Que você sabe que... Fudeu, né? Que essa pessoa que muda completamente... De maneira... Arradicar a sua vida... Assim era a prima de Botica... É, né? Imagino... Eu já não... Já não vejo ela, né? Mas ela me falava de Botica... 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 Eu falava... Que estranha... Gente... Essa parada de Botica... Que o cara é dono de loja de perfume... Qual é? Mas um dia... Um dia... Ela... Ela vinha com ele pra casa... Ele vinha com uma turma, né? E aí eu não sabia que ele era ele, né? Eu não saquei... Mas no momento... Aí da festinha que a gente começou a... Até... O cara começou a cantar, né? Começou a cantar... Uma músicas... Extraordinárias! Que eu fiquei assim... Gente... De quem são essas músicas? Me fala... E aí ela me falou... São dele... Sabe? Essa coisa que você fica assim... Cara, eu conheci o Botica... Quando eu ainda morava em Bom Sucesso... E eu tocava num... Num coreto... Que é esse coreto que se apresenta em frente de loja... Sabe? E aí foi... Foi nessa época aí que eu conheci o Botica... Eu tinha acho que uns 16 anos mais ou menos... Já tocava... E Botica começou a... Queria cantar também... Nesses... Nesses coretos e tal... Botica cantava muito bem... Era Cid Almeida... É... Elza Soares... Benito de Paula... Me lembro do Botica cantando esses caras... E aí a gente virou amigo assim... Lá em Bom Sucesso... Lembro da gente frequentar muito o Cacique de Ramos ali... Aquela galera ali... Aquela área... Botica sempre foi um cara que muito interessante assim... E a gente já se conhece há muito tempo, né? Já tô com 42 anos, né? Então a gente já se conhece há bastante tempo... Foi assim que eu conheci o Botica... Tocando... Tocando em coreto... Botica levava um sininho também... Ficava fazendo uns barulhos com o sininho assim... Sempre dava merda... Mas era interessante... Bom... Conheci o Botica... Muito tempo atrás... Quando ele morou um tempo em São Paulo... Mas eu prefiro não falar muito de como eu conheci ele, não... Prefiro que não... Na verdade... É uma história estranha... Porque me falaram que ele era amigo do... Valdigo Soriano... E que fazia um som que era meio Valdigo Soriano... Meio Madonna... Parfurado... Parfurado, viu? Nada disso... Não tem nada a ver com coisa nem com outra... O que mais você quer saber? Qual é a relação que eu tenho com o Botica? Bom, nós... Nós conhecemos desde que... Desde sempre... Nós... Eu e o Botica... Nós morávamos porta a porta... Sim... Éramos vizinhos... Da mesma... Da mesma rua... Portanto... Eu conheço o Botica desde que eu me conheço... Mas Bernardo é muito particular... Porque ele fazia uma coisa muito interessante com tudo que ele leia... Porque ele misturava todas as histórias... Então, de repente, Don Quixote aparecia... E... É... 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 Nana, meu menino do cavalo grande Era muito lindo Muito lindo O Bernardo, eu sou gerente de banco, não é? Eu sou gerente da conta dele E é uma relação um pouco particular Porque eu vivo aconselhando o Bernardo A fazer algum investimento, a guardar algum dinheiro O que é muito difícil E eu acabo liberando os empréstimos que ele me pede Mas sem garantia Porque eu acho bonito o envolvimento que ele tem com a arte Mas aqui nós estamos tratando de outro assunto O Bernardo é muito envolvente É Eu sempre fico mais feliz quando ele aparece no banco Mas assim Não é uma relação simples Não, não é É Mas que tipo de relação que eu tenho com ele? Mas que pergunta é essa? Eu vou dizer pra vocês qual é a relação que eu tenho com o Botica Eu sou o padrinho dele Não tenho tido conhecimento das coisas que o Beto e Mano está fazendo não Botica, agora fiquei até confusa Mas A gente perdeu o contato, né? Ouvi dizer que o trabalho dele não é muito apropriado também Mas se eu visse com certeza ia gostar Então vou falar logo que eu gosto Gosto muito do trabalho dele Na época Era muito bom Não deve ter mudado muito não, né? Muito criativo Muito criativo Muito criativo Bandoso Eu recomendo Bom Sobre a obra do Botica Eu acho um pouco confusa Mas é a minha opinião Enfim É porque Ele faz um disco Aí daqui a pouco Fica um tempão Sem gravar Nada Aí aparece Faz um livro Começa a escrever Aí daqui a pouco faz cinema Enfim Aí daqui a pouco grava um disco Com a Tereza Cristina Tipo Enfim Fica meio difícil Entender qual é o foco Do trabalho do Botica Né? E aí fica difícil vender O trabalho do Botica É isso que eu acho Assim Eu já tentei Ajudar De várias formas Eu tenho muitos contatos Tenho uma grande rede Política Enfim Mas Tudo bem Botica não gosta Não quer E tal Tá tudo certo Assim Mas Pra mim Eu acho confusa A obra do Botica Como um todo Né? A obra É Em geral Né? Como é que você fala? O conjunto da obra do Botica Eu acho meio confuso A coisa que o pessoal pensa Que é ficção Que é um bagulho surrealista Meu Eu vivi ali com ele Algumas passagens Por exemplo Uma vez que Já tava amanhecendo Fechamos o bar E ele falou Ah, vamos ali Pá É um pagode Não amei o que Tá rolando E tal Aí, pô Vai pegando um táxi Fomos lá Pro fim do mundo Aí, pô Aí, pô Já vi Ela Um beco Pá Chegamos lá Pá Era um inferno mesmo Pá Ele Capeta já recebeu a gente na porta Ele, pô Já abraçou o cara Tinha uma certa intimidade O cara já Pô Ofereceu um drink Pra nós Pá E Um churrasco E Tinha lá dentro As iguarias Tinha isso Tinha um espeto de clitóris Tá no livro lá Mas não pensa que isso é ficção Não, mano Eu sou testemunha também Eu vivi isso com ele Então, se tem uma coisa que eu tenho orgulho É de dizer aí Por essas bandas todas Pelas quais eu ando Que a obra Desse artista Que eu vi crescer Que se criou aqui Nos açude comigo Catando fruta Jogando betes Essa obra é uma maravilha O Botica fez livro O Botica já fez CD Nós nascemos aqui No Alentejo Em Portugal No interior E quando Ele era Meu vizinho Não é? Depois ele saiu daqui Enfim Temos muitas histórias Dos dois juntos Por aqui Pelo Alentejo Então Acho muito Muito interessante Não é? Ele voltar Essas memórias E voltar a captar Esses sons Da nossa infância Não é? Do lugar Onde nós os dois Nascemos Eu me amarro Naquele livro dele O Búfalo Búfalo É maneiraço Esse livro Muito doido Cara Esse livro é muito doido O Primeiro E depois Eu sei que ele lançou Um disco Picolé de cabeça É isso É um disco solo Dele Eu acho Olha Quando eu conheci o Botica E falaram essa história dele Do Valdir Soriano Eu não acreditei Mas depois eu fui ler Os livros dele Os livros dele São bons São bons Pesado Mas é bom Negócio meio estranho Assim Mas Eu gostei Pô Ficar falando Sobre o que acha De obra artística É uma parada Que eu não curto Muito não De verdade Eu acho Que a arte Toca algumas pessoas Às vezes Não toca outras Esse negócio De ficar explicando Muito O que é O que eu acho Eu gosto Eu não gosto Entendeu? E eu gosto Da obra artística Do Botica Eu acho forte Acho consistente Acho avançado Ao mesmo tempo Eu acho antigo Mas eu acho bom Eu acho muito bom Eu não gosto Muito de ficar falando Muito sobre o que Eu acho Sobre arte não Bom Depois que passamos Quase dois meses À deriva Pegando peixes E matando com os dentes Graças a Deus Vieram os galões De água boiando Nós podemos pegar O nosso bote Ficamos Fizemos uma amizade Atávica Porque quando você Passa dificuldades Com qualquer pessoa Cria-se uma coisa Atávica Atávica Então É claro Que depois Que voltei Para Portugal Continuei acompanhando Desculpa O cara O cara tem assim Como um pacto Com o diabo Com o lobisomem Não sei qual é Mas o cara Não é velheza O cara é É como É como É como É como É um infinito Cara de infinito Cara de eternidade Sabe E me gostam A música De la pipoca Que diz É um filho Que quer Mamãe Quero comer Esta pipoca E a madre Diz Não A pipoca Da macumba Macumba Não pode comer Me morre de risa Esta música Bueno E todas as músicas De aplique de carne Não vou saber Cantar agora Porque Todos os meus disques Estão encaixotados Eu estou meio de mudança Não consigo encontrar Mas são lindíssimas Bom Do trabalho dele Eu conheço Aplique de carne Que era um trabalho Bastante Denso E Talvez um pouco Hermético Um pouco Mirabolante Não é Era uma moça Que tinha Uns lábios Vaginais Imensos E A música Era belíssima Eu não conheço Muito Assim Não é Roberto Carlos Não é Assim É Não sei o que dizer Não sei se eu posso dar Muita opinião também Sobre O que eu acho Do trabalho dele Porque seria antiético Não é o meu tipo de música Mas Tem gente que gosta Não sei nada Não sei não Sei não Sem não Sem nada 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 Sobre o disco dele Nada Nada Sem nada Não Sem nada Não Sem nada 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 Obra artística Do botico O pai dele Dizia que ele era Um pensador Mas ele dizia Que ele não era Será que o pensador É o que faz a arte? Será que aquele Que fica olhando Vendo E pega uma coisa Na outra E faz uma ponte No céu Assim E vai chegando E vai carregando Um monte de coisa E um dia Quando ele tá cheio De coisa Assim Pô Eu sei que ele foi Morar fora do Rio E Era no interior De São Paulo E depois que ele foi Pra Friburgo E ele fez Começou a escrever Também outro livro E ele começou A fazer um outro disco E ele Teve duas filhas E é isso Eu fiquei sabendo Dois versões Diferentes Uma É que o cara Assim foi Para a galera Da pesada Sabe Assim foi Para uma dessas cidades Tudo rockstar Assim era O cara Pegou Mulher bonita Ficou com Homem feio Ficou com Homem mulher Com mulher homem Com tipo Bicho homem Mulher cobra Ou uma noite Mulher com Encrustações De brilhantes Com aparatos Mecânicos No corpo Assim Não dá nem Para entender É uma coisa Assim Além É além de tudo Que a gente conhece Sabe E aí ele ficou Tocando com Meios músicos Desse lugar Assim Ele foi Intérprete Foi músico Foi tudo E além disso Olha que a cara Pertensou Diferentes religiões Assim Sabe Meio uma coisa Meia xix Meia estranha Assim Sabe E o cara Parece que passou Viveu em diferentes Classes sociais O cara foi rico Foi pobre Sabe O cara parece que Foi clochard Ficou na rua Um tempo Assim O cara Viveu assim Tipo Quarenta anos Em dez anos Assim O cara entendeu Tudo da vida Essa é uma versão E a outra versão É que o cara Ficou muito apaixonado Por uma brasileira Tipo assim A melhor amiga dele Sabe A melhor amiga dele Da vida E aí o cara Caçou com ela Eles tiveram um monte De filhinhas Só mulher Nos últimos anos Eu sei que ele Ele tá plantando Batata Morou Nos últimos anos Que eu sei que ele Tá plantando Batata Acho que ele Indo pro campo Aí cara Ele botou essa merda Aí pra adubar Transformou em uno E continua Fazendo essa alquimia Aí fazendo Essa agricultura Celeste Pero Não sei direito Sei que Se O último empréstimo Que ele me pediu Ele disse Que ia me pagar Com esse Um novo disco Que ele tá lançando Mas assim Eu não entendo Muito de arte Né Assim Eu não entendo Muito a arte Que ele faz Eu espero Que em algum momento Ele consiga pagar Esses empréstimos Porque Tem um momento Que eu não posso Fazer mais nada Assim Não é É Mercado É Tem vida própria Né E São outras leis E É Mas eu gosto muito Quando ele vem aqui Tomar um cafezinho comigo Gosto mesmo Eu odeio Porque eu sei Um Um pai de família Que deve cumprir Fazer as coisas Direitinho Cumprir com Com as obrigações Dele de homem Pai de família Feliz de saber Que ele Virou um rapaz direito Bom A única coisa Que eu sei É que Parece Eu acho Que ele já deve Ter arranjado Uma gata E Já deve ter Tido filho Aposto que ele tem Uma família maravilhosa Saudade desse cara Até onde Soube Boca miúda O Boteca Andou tirando Um pouco O O O time De campo E Fez uma pausa Acho que Estratégica Se eu conheço Bem Para voltar Agora Com tudo Então Não sei dizer Exatamente Faz alguns anos Que a gente Não se fala Mas o Pia é bom O Pia é bom Então Eu sei Que está tramando Coisa aí Para voltar Com tudo Eu sei Que ele continua A ter Essa relação De amor Incondicional Mas assim Eu não vou estar aqui A falar de promenores Sobre a vida íntima Dele Com essa mulher Incrível Nem com as suas Três filhas Eu desejo Que eles sejam Muito felizes E que eles estejam Muito felizes Ah O Botíga andou Meio sumido Não encontrei mais com ele Eu ouvi falar A última vez Que ouvi falar Que ele estava Com uma treta Com o Negro Léo Para fazer um Um trampo aí Um corre Mas não estou ligado Direito O que é não O que foi Que está me olhando Olha Eu não sei Se eu posso falar Quer dizer Na verdade eu sei Eu não posso falar É totalmente antiético Antiprofissional Mas Pelo que eu sei Que me contaram Foi isso Virou agricultor Virou criador De patos Virou progenitor Está com uma família Numerosa E ela em viço Continua compondo Ah Escreveu vários livros Ah Eu não sei O que o Botíga Fez nos últimos anos Porque ele me bloqueou Das redes dele Então Eu não tenho Como acompanhar Eu fico sabendo Muito por alto Também Porque também Não quero Ficar sabendo detalhes Fico sabendo Pelo nosso filho Sei que ele Se mudou pro campo Né Enfim Eu não sei muito bem Não sei nada A respeito do Botíga Pra ser sincera Com você O que será Que ele está fazendo Todos esses anos Eu acho Que ele está fazendo A mesma coisa Põe pra um lado Põe pro outro lado Põe pra um lado Põe pro outro lado Além de criar as meninas Porque agora É cheio de menina Em volta dele Ele com um monte De menina Né Então eu não sei O que ele está fazendo Mas espero Que ele esteja fazendo Uma coisa boa Lembra No dia que você caiu E quebrou o dente Sua mãe brigou muito Com nós dois E a minha também Ai que saudade Da sua mãe Cara Toda vez que eu ia lá Ela fazia um bolo De abacate pra mim Ai um beijo enorme Pra você mano Tomara que você Esteja vendo isso Aqui quem fala É o Zinho Lembra do Zinho Não Você tem que se lembrar Impossível Que te dê o nome Cara Devia estar nos créditos Sabia Por que eu não estou Nos créditos Hum Geralmente ele chega Por meia hora Quarenta minutos Atrás E que eu atraso Todos os outros pacientes Que eu vi depois E isso confunde Toda a minha agenda Ele tem muitos problemas Com mim Não tem o que fazer isso Que seja bem-vindo Bem-vinda E como dizem Bem-vindes Todas essas criações Do nosso querido Amado Idolatrado Salve Salve Que tu estes sempre ligado Nas coisas que te alimentam A tu A tua família A tus amigos Porque El encantamento Esto talvez seja El mais importante Lo que eu desejo Mais profundo Para todos Mis amigos Encantamento Porque outro dia Eu ouvi Que o contrário De la vida Não é a morte É o desencanto Então Como eu gosto De la vida Eu tenho Hambre de vida Eu é isto Que te deseo Encantamento Sempre Beijo Você há de convir Que com os juros Aumentando assim Eu não vou poder Mais te ceder Dinheiro nenhum Então Eu realmente desejo Sucesso Prosperidade E Que você apareça Para tomar um cafezinho Como mensagem final Eu diria Enfim Para você ter um pouco mais de foco Pô Butica Quero te mandar um grande abraço Te aguardo Te aguardo aqui Para a gente Tomar uma junto Lembrar dos velhos tempos Ali do Love Story Não vou ficar falando essas coisas aqui Porque pode pegar a mão Para você e para mim Enfim Tenho saudades tuas E Tenho muito orgulho No teu No teu projeto musical No teu projeto de vida E É isso Estamos aqui À tua espera Vem A mensagem que eu desejo Mandar À Boteca É meu querido Companheiro De sobrevivência Em alto mar Jamais Esquecerei de ti Jamais Moras em meu coração E que você Siga criando Cantando Compondo Fazendo filmes Escrevendo livros Fazendo filhos Não, chega de filhos Ok Mas que Que você continue Este artista Que você se aprofunde Cada vez mais Que você expanda Que você brilhe Que você venha me visitar Aqui Cruze o mar De avião Porque navio Melhor não arriscar novamente Ok Te espero aqui Meu bem Com pasteizinhos De Belém Uma bitoca Budica Que o seu trabalho Seja muito bacana Ih rapaz Olha tem até mil Que maneiro E Pô cara Toda felicidade do mundo Toda saúde Para você E espero que te veja em breve Cara E treine hein Não deixa de treinar não hein Valeu gente Obrigado aí É muito estranho Porque a gente não pensa Porque o mundo Se transformou Em uma rotina Uma rotina Que tem a ver Com a Dívida Porque a vida É dívida E é rotina Então a gente Como está Endividado A vida é Uma rotina Permanente Então Imagina A gente não consegue Pensar A gente aceita Tudo Não luta por nada Então é muito grande Esse presente Que está nos dando Botica Esse presente De parar Essa rotina Um momento Ouvir Essa beleza Que ele está nos entregando Né Eu agradeço muito É um grande presente Que Botica Nos está dando É isso que eu quero falar Quero agradecer Agradecer muito E Botica Desejo a você Todo amor do mundo De toda loucura Que afinal Nos conhecemos Através da loucura Beijo meu lindo A tia Leila Da cantina Aposentou Mas A gente perdeu O contato Né A vida segue Mas você continua Morando no meu coração Viu Não vou esquecer De você Nunca mais Nunca Espero que dê Tudo certo Para você Na sua vida Que Deus te abençoe E abençoado seja Olha o meu gatinho Que chegou Adivinha o nome dele Eu venia e o nosso Timor Deco 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 1 E Deco 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 Obrigado.